É o DJ Bruno Prado O Mágico dos B Eu até penso em namorar Mas quando eu escuto isso daqui ó Esse é o canal Só Bailão Senta na pica do palhaço Senta na pica do palhaço Toma, toma palhaçada Toma, toma palhaçada Senta na pica do palhaço Toma, toma, toma palhaçada Toma, toma, toma palhaçada Senta na pica do palhaço Senta na pica do palhaço Abre as perna que eu vou te cavucar, vocavucar Abre as perna que eu vou te cavucar, vocavucar Abre as perna que eu vou te cavucar, vocavo, 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 vocavo Abre as perna que eu vou te cavucar, vocavo, 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 Toma, 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 toma palhaçada Senta na pica do palhacinho Abre as perna que eu vou te cavucar, cavucar Abre as perna que eu vou te cavucar, cavucar Abre as perna que eu vou te cavucar, 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 cavucar Abre as perna que eu vou te cavucar